Nos episódios anteriores nós falamos sobre sistematização de solo e conservação de solos e agora estamos com Antônio Celso Joaquim do CTC, especialista no tema, para falar um pouquinho sobre o preparo de solo e qual a importância, eu queria primeiro saber Celso, do seu ponto de vista, qual a importância do preparo de solo para as culturas, mas especificamente para a cultura da cana de açúcar? Bem Mauro, o preparo de solo, na verdade ele precisa dar o que? Condições para o desenvolvimento do sistema radicular. Sempre lembrando que a boca da cana é a raiz, então nós precisamos dar condição para o sistema radicular desenvolver no máximo do tipo dos solos, exploração máxima dos tipos de solo. Então nós precisamos dar condições, evitando o que? A compactação do solo. Então nós precisamos, dentro do preparo de solo, dar condições favoráveis para esse desenvolvimento, esse crescimento, para que a raiz possa explorar, buscar água, nutrientes para o seu desenvolvimento. Certo, Celso. E o que fazer para ter um bom preparo de solo, uma vez que é essencial essa questão do desenvolvimento do sistema radicular e maior exploração de área de solo possível por essas raízes? Como fazer um preparo de solo que seja adequado para propiciar esse desenvolvimento radicular? Bom, assim como nós abordamos lá na sistematização, abordamos na conservação de solos, né? Conhecer os tipos de solos é muito importante para a gente realizar uma boa operação. Eu dou sempre um exemplo clássico que é você utilizar, por exemplo, um arado de aiveca em ar de solos. Então, ao invés de nós melhorarmos a condição física do solo, nós pioramos essa condição física. Então, nós não devemos utilizar arados em ar de solos. Esse é um dos exemplos. Por isso que nós precisamos, primeiro, conhecer que tipo de solo que nós estamos trabalhando para, posteriormente, a gente definir qual vai ser a nossa sequência de preparo de solo. Então, uma das coisas que nós fazemos dentro do preparo de solo é você, então, conhecer quais são as pragas existentes no solo. Porque tem algumas pragas que nós necessitamos fazer um sistema de preparo diferente em relação a outras pragas, por exemplo, né? Nós podemos citar aí o migdolus e os fenóforos, né? Então, se existirem essas duas pragas dentro da área, nós temos que fazer um manejo de preparo de solo diferenciado em relação, por exemplo, a outros tipos de pragas que nós, às vezes, não necessitamos de fazer um preparo, não está associado a um preparo de solo, né? No caso, por exemplo, dos fenóforos, nós devemos fazer a eliminação mecânica da soqueira utilizando um equipamento chamado eliminador mecânico, né? Normalmente, nós devemos realizar essa operação ali entre maio e setembro, é onde nós temos a maior incidência das larvas dessa praga, né? No caso dos fenóforos. E o migdolus também é muito interessante a gente fazer a eliminação mecânica da soqueira, não fazer eliminação química. E para nós fazermos a eliminação mecânica no controle, por exemplo, do migdolus, nós podemos utilizar a grade, né? Uma grade intermediária, uma grade aradora, ou o eliminador mecânico também. Então, nós podemos utilizar esse mesmo equipamento para o controle de migdolus e também para o controle de esfenóforos. Então, por isso, nós primeiramente fazer o quê? A avaliação, se existem essas duas pragas ou não na área, para a gente definir, então, que tipo de preparo a gente vai trabalhar. Um outro item muito importante dentro do preparo de solo é a avaliação da compactação do solo. Então, nós precisamos verificar, avaliar se esse solo tem compactação ou não. Normalmente, depois de seis, sete safras, né? Num ciclo, nós vamos ter compactação. Só imaginando, né, que nós passamos duas vezes por ano com a colhedora e duas vezes por ano com o trator e transbordo, né? Com os equipamentos aí para retirada de cana ou com caminhãozinho, por exemplo, em cada linha de cana. Esse ponto é muito interessante, Celso, porque a gente sabe que a colheita de cana ocorre uma vez só por ano. Mas por que pisamos duas vezes na linha com a colhedora se ocorre só uma colheita? É, essa é uma pergunta bem interessante, porque, na verdade, a colhedora, ela passa nesse sentido para colher essa linha, depois ela volta, né, no outro sentido para colher a outra linha do lado, então, ela vai dando uma sequência. Então, sempre, tanto o trator, transbordo como a colhedora, sempre vai pisando na entrelinha. O que é importante é não deixar pisar na linha de cana, né? Então, o que a gente tem visto muito é o quê? É o pisoteio na linha de cana, que isso impacta muito na produtividade. E é por isso que nós fazemos, então, essa avaliação da compactação de solo ou não, né? Eu já fiz algumas dezenas, centenas aí de trincheiras em áreas de reforma, e eu não me lembro de ter encontrado uma área sem compactação depois de um ciclo de cana-de-açúcar, né? Então, o que é mais importante, eu acredito, dentro da avaliação da compactação é saber que profundidade essa camada, ela se encontra. De maneira geral, nós, dentro das nossas avaliações, ela varia de 35 a 40 centímetros de profundidade. Existem algumas metodologias, né? No caso da densidade do solo, no caso da velocidade de filtração básica, que a gente chama de VIB, e também do penetrômetro. O penetrômetro, ele tem algumas restrições, porque ele deve ser utilizado apenas quando o solo está em capacidade de campo, ou seja, o solo está molhado. Então, normalmente, a reforma, nós fazemos aí as avaliações no período mais seco, então, ele tem restrição quanto ao uso desse equipamento. A recomendação básica nossa é através da densidade do solo. Por que isso? Porque cada classe de solo textura, nós temos uma densidade de referência, se esse solo está compactado ou não. Então, nós precisamos fazer essas avaliações para definir o equipamento que nós vamos utilizar na descompactação do solo, e a que profundidade nós vamos trabalhar com esse equipamento, né? Um outro item muito importante é fazer levantamentos de ervas daninhas, principalmente tiririca e grama seda, né? São duas ervas daninhas de muito difícil de controle após a implantação do canavial. Por isso que é importante a gente fazer o levantamento dessas duas ervas daninhas e fazer o controle delas antes do plantio da cana. Então, o sistema, o método de multiplicação, de propagação dessas duas ervas daninhas é diferente das outras ervas que são muito mais fáceis de ser controladas. Então, por isso, nós precisamos fazer o quê? Primeiramente, a eliminação dessas duas ervas daninhas para depois pensar no preparo de solo propriamente dito. Então, nós precisamos saber se a nossa área tem praga de solo, se tem compactação, se tem ervas daninhas ou não. E depois nós precisamos saber o quê? Qual que é o nosso tipo de preparo que nós vamos realizar na área, né? Em função do quê? Em função da época de preparo, desculpa. Em função da época de preparo de solo. Então, o pessoal pergunta muito pra mim, que época que eu faço o preparo de solo, né? Existe uma resposta básica que é quando o solo está numa umidade adequada de friabilidade, né? Então, existem algumas metodologias de campo que a gente consegue fazer essa avaliação. De maneira geral, a época adequada seria o que a gente chama naquele período chuvoso ali, que vai de setembro até março e abril. Mas nada impede de se fazer o preparo como muitos fazem num período ali, praticamente, na verdade, um ano todo, né? Então, o que é importante é ter umidade adequada do solo. E dependendo da umidade, você pode, ao invés de fazer a descompactação, você pode compactar mais o solo, Antônio? Não necessariamente. O que acontece quando o solo, vamos pensar um solo seco, né? Nós vamos formar muito mais torrões, né? Nós vamos gastar mais energia, mais combustível. Nós vamos ter, normalmente, uma operação de baixa qualidade. Além de ter baixa qualidade, nós vamos ter muito torrão, que aí, posteriormente, nós vamos ter passado duas, três vezes a grade para quebrar esses torrões, ou seja, nós vamos desfazer tudo aquilo que nós fizemos. Quando o solo está com a umidade mais elevada, ou solo molhado, por exemplo, se nós entrarmos com o subsolador, praticamente, nós estamos, um dito popular, né? Nós estamos cortando manteiga. Então, nós não estamos fazendo uma operação de descompactação do solo. Se nós utilizarmos, por exemplo, o arado, nós vamos fazer o quê? Um espelhamento na base, né? Do preparo de solo, muitas vezes, impermeabilizando aí a infiltração nesta área. Por isso que nós precisamos trabalhar numa umidade adequada, né? Se estiver muito molhado, para a operação. Se estiver seco, nós paramos a operação de preparo de solo, né? Vou dar um exemplo muito interessante esse ano, de 2019, e que em agosto, que é um mês considerado seco, que normalmente não chove, algumas regiões aqui, São Paulo até do Centro-Sul, choveu mais de 100 milímetros. Ou seja, deu uma condição favorável para se fazer o preparo de solo. Em compensação, janeiro deste ano, teve usinas que pararam o preparo porque o solo estava seco. Então, nem sempre a época seria aquela época de período chuvoso. A melhor época é a que o solo esteja com a condição de friabilidade adequada. Ok. O Celso, e você falou um pouco sobre os implementos de preparo de solo. Como escolher o melhor implemento? A gente vai falar de implementos de preparo profundo, mas aí você trouxe que pela experiência, a compactação vai de 30 a 40 centímetros. Fala um pouquinho a respeito dessa parte de equipamentos. Como escolher o melhor equipamento? Ou, se não existe o melhor, mas como adequar aquele equipamento para cada situação? Excelente pergunta, Mauro. Falando em máquinas e equipamentos, nós vamos falar também na questão de sequência do preparo de solo. Então, se nós reconhecermos o nosso tipo de solo, por exemplo, nós vamos definir aí qual que é a sequência de preparo de solo. Nós já falamos das pradas, né? Quando existe, por exemplo, a presença de esfenófilos, nós devemos primeiro fazer o quê? A eliminação mecânica da soqueira. Após isso, nós podemos utilizar o arado, ou o subsolador, ou o canterizador, ou, por exemplo, o penta, que é um equipamento utilizado para preparo para o plantio canterizado. Então, nós precisamos, então, saber qual que é a sequência que nós vamos dar nas nossas operações, em função do quê? Em função do tipo de solo que nós temos na área. Depois, nós vamos escolher o quê? A máquina. A máquina, nós não escolhemos marca, porque, para nós, nós consideramos que todas as marcas são adequadas para se fazer as operações agrícolas. O que é importante das máquinas é o quê? É a sua potência. Então, nós sempre correlacionamos potência da máquina com o equipamento que está sendo utilizado. Por exemplo, nós vamos utilizar um trator para fazer uma subsolagem, vamos utilizar cinco hastes no subsolador, nós precisamos ter tradores acima de 270 CV, o cavalo de potência, para fazer uma boa operação. E isso, nós podemos considerar o mesmo, por exemplo, para fazer uma aração com a Iveca. Então, nós consideramos, em média, de 50 a 60 CV por haste do subsolador, e o mesmo também por a Iveca do arado. Nós temos o quê? Uma boa operação. Quando a gente fala em 50 CV, é porque o solo, ele pode estar nas melhores condições de friabilidade, e nós fazemos uma boa operação, e principalmente em solos mais arenosos. Solos mais agilosos, nós precisamos de um pouco mais de potência, por isso que nós recomendamos aí até 60 CV por haste, ou por a Iveca, sempre lembrando que nós não trabalhamos só naquela faixa de friabilidade adequada. Nós trabalhamos um solo um pouco mais molhado e também, muitas vezes, um solo um pouco mais seco, o que não deveria fazer. Mas, se nós fizermos as operações só em condições adequadas, nós precisaríamos de muito mais máquina e muito mais equipamento, e, logicamente, já tem um custo mais alto. Por isso que nós precisamos trabalhar também, muitas vezes, fora desse período ideal para a gente fazer o preparo de solo. Ou seja, não temos um equipamento que seja melhor para o preparo de solo, o subsolador, ou a Iveca, ou o canterizador. Nenhum deles é melhor do que o outro, cada um se aplica para uma situação, e, desde que, combinado com a potência adequada, todos eles vão fazer um bom trabalho. É isso? Isso. Todos vão fazer um bom trabalho. O que diferencia um equipamento do outro, por exemplo, vamos pensar no subsolador, em área total, por exemplo, nós vamos fazer uma descompactação em área total, nós vamos dar o quê? Um volume maior de solo explorado comparado com um preparo canterizado, por exemplo. Normalmente, os preparos canterizados, eles levam uma faixa de 50 a 60 centímetros para cada linha de cana, ou seja, nós não fazemos uma descompactação em área total. Nós podemos transformar ali num vaso. É um exemplo de vaso. Então, a melhor operação que eu considero de preparo de solo é em área total, quer seja subsolador ou quer seja o arado de Iveca. Desde que não seja feito no ar de solo. Isso. O arado de Iveca a gente recomenda normalmente em área de expansão, onde você tem principalmente pastagens, para você fazer o enterril daquela palha, levar mais em profundidade os corretivos de solo para melhorar em subsuperfície e o que a gente chama de enterrar semente, o banco de semente dessas pastagens que está em superfície. E ele deve ser utilizado onde? Normalmente nos latossolos e nos neossolos quartzarênicos. Preferencialmente em área de expansão de pastagens. Em áreas já estabilizadas, nós recomendamos os subsoladores. E os subsoladores em área total. O que acontece, Mauro, é que tem algumas usinas que tem tratores que a potência não é adequada. O menor subsolador, por exemplo, tem 5 hastes. Então, nós temos usinas aí que não tem trator com potência adequada para 5 hastes, aquilo que eu comentei, que não precisaria ter pelo menos 270 CV. E a maioria das usinas aí tem 180, 210, 220 CV aí nos tratores. Então, nesses casos, nós recomendamos o quê? O preparo canterizado. Eu sempre gosto de comentar o seguinte, é melhor fazer um preparo canterizado bem feito do que uma subsolagem em área total mal feita. Esse ano, nesse segundo semestre, eu fui numa usina, por exemplo, que estava trabalhando com um trator de 210 CV com 7 hastes no subsolador. 30 CV por haste. 30 CV por haste. Então, muito baixo. Ou seja, ele não está fazendo trabalho nenhum, descompactação de sogro. Então, é melhor não fazer esse tipo de preparo do que ele só está gastando dinheiro à toa. Ou seja, está gastando combustível, está gastando tempo. Então, o ideal é você trabalhar, ajustar a potência com o equipamento. O arado, ele é mais fácil de trabalhar nesse sentido, porque você pode tirar uma Iveca, dependendo da potência do trator. Nós podemos trabalhar até com 3 Iveca. Então, um trator de 180 CV trabalha muito bem com um arado com 3 Iveca. Já não trabalha com um arado de 5 Iveca. Então, o subsolador mínimo que nós conseguimos trabalhar é com 5 hastes. Então, por isso que nós temos que ter um mínimo de 270 CV quando nós falamos em subsolagem. Lembrando que os preparos canterizados, que alguns faziam, principalmente o uso do penta, TV usina, que utilizou até 90 centímetros de profundidade. E a camada compactada, ela não ultrapassa os 40 centímetros de profundidade. Ou seja, nós estamos gastando energia, combustível e tempo num sistema de preparo que não tem necessidade. Então, dentro dos conceitos de preparo de solo, o melhor é, em área total, que nós damos um maior volume de solo para o sistema radicular explorar, né? Tanto a fertilidade como a água disponível no nosso solo. Bom, Antônio, e tendo em vista tudo o que você disse sobre preparo de solo, a gente vê que o preparo, ele é composto por uma série de operações complexas do ponto de vista de quando realizar cada uma delas, da escolha de equipamento, o que muitas vezes acaba fazendo com que não seja o resultado tão adequado quanto deveria. Qual o impacto de ter um preparo, entre aspas, mal feito ou não realizado da maneira adequada ou de simplesmente não fazê-lo, no caso da cana-de-açúcar? Uma vez que em outras culturas a gente sabe que utiliza um plantio direto ou outras práticas, né? Qual o impacto de se ter um cultivo mínimo ou de não fazer nada do ponto de vista de preparo em cana? Bem, Mauro, essa é uma pergunta muito interessante e muito importante, né? Que existe uma pesquisa de um pesquisador que ele fez um trabalho fazendo a avaliação do desenvolvimento do sistema radicular em função da densidade do solo, né? O que ele encontrou? Um solo em condição natural, o sistema radicular da cana pode crescer até 20 milímetros por dia. Quando nós elevamos a densidade do solo através de pisoteio, que a gente chama de compactação do solo, nós vamos reduzindo esse crescimento, esse desenvolvimento do sistema radicular, né? Chegando até 2 milímetros por dia, ou seja, nós podemos reduzir em 10 vezes o desenvolvimento do sistema radicular, consequentemente nós vamos reduzir e muito a produtividade da cana-de-açúcar, né? Um exemplo muito clássico que eu dou foi numa usina que eu fui fazer um trabalho, né? O solo tem um potencial para 120 toneladas por hectare e produziu 80 toneladas por hectare, né? Nós fomos fazer a avaliação, né? E o que aconteceu? O solo não foi bem preparado, o solo estava compactado e o sistema radicular estava como se fosse num vaso, né? Então não tivemos o que? Desenvolvimento do sistema radicular. Então veja que o solo, né? Essa área produziu um terço a menos do que ela deveria produzir, ou seja, 33% a menos em função do que? De um preparo de solo não adequado, de um plantio não adequado, provavelmente dos tratos culturais também não adequados. Ou seja, o sistema radicular, ele não explorou adequadamente o solo, né? Então por isso que nós precisamos fazer o que? Uma boa avaliação, né? Então de todos os preparos que nós fazemos, né? Nós temos que acompanhar a qualidade desse preparo de solo. Se nós não estivermos fazendo adequadamente, nós temos que parar a operação e fazer uma avaliação de como melhorar esse preparo, né? Sempre lembrando aquilo que eu comentei inicialmente, que a boca da cana é a raiz. Então nós precisamos dar condições para o sistema radicular explorar o solo, né? Outra coisa muito importante que eu já citei é se essa área tem pragas de solo, né? No ano passado eu visitei uma área que simplesmente, uma área de primeiro corte, que simplesmente ela foi dizimada pelo ataque do migdólos. Por que isso? Porque o controle dessa praga não foi feito adequadamente, né? Com o preparo de solo. Então por isso que a gente precisa fazer o que? Todas essas etapas, todas essas operações, muito bem feitas. Outro exemplo são as ervas daninhas, no caso a tiririca e a grama seda, né? É comum a gente visitar usinas e ver as usinas reformando a área no terceiro corte, né? Então se você reformar uma área que deveria dar seis, sete cortes e reformar com a metade do tempo, imagina o prejuízo que você vai ter, já que o custo de reforma de um hectare gira em torno de sete a nove mil reais. Então veja a importância da gente fazer bem todas essas etapas do preparo de solo, né? Ou seja, fazer um bom controle da praga, fazer uma boa avaliação da compactação e depois a descompactação do solo, fazer a eliminação dessas ervas daninhas mais complexas, no caso a grama seda e a tiririca, né? Antes do plantio, porque após o plantio é muito difícil a gente fazer o controle dessas pragas, dessas ervas daninhas. Então nós precisamos o quê? Ter o que a gente chama de cartilhas de boas práticas de preparo de solo, né? Então eu sempre cito que a sistematização, a conservação e o preparo de solo, eles andam juntos, né? Não dá pra trabalhar separadamente quando a gente entra numa área de reforma. Tá. Bom, Antônio, e fazendo o fechamento dessa nossa série a respeito do solo na produção de cano de açúcar, como a gente correlacionaria esses três pontos tão importantes e que foram o objetivo desses nossos episódios, né? A sistematização da área, a conservação do solo e o preparo. Como correlacionar esses três temas na produção de cano de açúcar? Bom, esses três temas, muito importante essa pergunta, né? Eles andam juntos. Vamos, por exemplo, fazer uma avaliação deles quanto à questão do preparo de solo, né? Um bom preparo de solo, ele começa lá por uma boa sistematização de área. Por exemplo, se eu vou construir um terraço embutido, que está ligado à conservação de solo e à sistematização, automaticamente o meu preparo de solo, ele também, ele é influenciado em função, né? De como eu vou fazer esse preparo de solo. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com uma área onde eu tenho terraços de base larga, eu não devo passar por cima desses terraços fazendo o preparo, quer seja com arado ou com subsoladores, por quê? Eu posso danificar esse terraço e comprometer a sua função, que é segurar a água, o excesso de água que ocorre, por exemplo, uma chuva de intensidade maior do que a velocidade de filtração. Então, se nós fizermos uma boa sistematização de área para ter ganhos de rendimento de plantio e colheita. Nós fizemos uma boa conservação de solo, visando proteger o nosso solo da erosão, né? Que é o grande mal das perdas de produtividade da nossa área. Com um bom preparo de solo, nós vamos ter o quê? Ganhos de produtividade, chegando aí até 30%, 40% a mais. É muito comum nós vermos aí no nosso setor o mesmo tipo de solo, o mesmo ambiente de produção, a mesma variedade, numa área produzindo 80 toneladas e numa outra área produzindo 200 toneladas. Então, algo foi feito de diferente numa e na outra, que o solo, ele tem o seu potencial produtivo. A variedade, ele tem o seu potencial genético de produtividade. Então, aliando esses dois fatores aí, nós temos o quê? Um grande potencial de produtividade de cana-de-açúcar. Gostaria de agradecer ao Antônio Celso Joaquim, pelo tempo e pela aula sobre boas práticas agrícolas, ligado à conservação, preparo e sistematização de solo para cana-de-açúcar. E gostaria de dizer que essa é a primeira série de temas ligados a boas práticas agrícolas, a cana-de-açúcar, que o Centro de Tecnologia Canavieira, CTC, está trazendo para vocês. Em breve nós teremos novos episódios e vocês mesmo podem dar sugestões ou solicitar novos temas. E, à medida do possível, nós vamos fazer o máximo para poder atender a essas solicitações. Um abraço e até lá. Um abraço a todos, muito obrigado aí por esse convite para fazer esse trabalho, essas apresentações e mostrar um pouquinho da importância desses três temas na cultura da cana-de-açúcar, na longevidade do canavial e na produtividade.